Deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB. Deputado Daniel Almeida, vamos começar com o terrorismo. Que balanço o senhor faz do projeto aprovado ontem na Câmara? Bom dia. Bom dia. Olha, esse é um projeto que faz parte dos acordos que o Brasil estabeleceu para a realização das Olimpíadas. Acho desnecessário tratar desse tema da forma que foi tratado. O Brasil não tem problemas graves em relação ao terrorismo. E acho que ele traz alguns elementos danosos, que não ficaram muito claros. Excluiu-se a possibilidade de criminalização dos movimentos sociais, mas ainda tem alguns elementos que eu penso que a presidenta Dilma deve debruçar sobre eles, inclusive com a possibilidade de veto. Como, por exemplo, criminalizar de forma ampla, como está no texto, a apologia ao terrorismo. O que é isso? Isso pode dar margem a muitas interpretações. A criminalização da preparação de atos terroristas. O que também é isso? Isso contraria, inclusive, a jurisprudência, os princípios que têm regido a ação do Poder Judiciário brasileiro. Portanto, tem elementos ainda no texto que eu acho que vão merecer uma apreciação na sanção da presidenta da República. A bancada do PCdoB votou no texto da Câmara porque ele é menos pior do que o texto do Senado. Mas acho que foi uma discussão que só se justificou pelos acordos internacionais que o Brasil fez para a realização da Olimpíada. Detalhe nisso.